Bom, nesse vídeo eu vou invadir a conta de um dos fundadores do Grimori Era e vou colocar os itens mais apelões pra mim na minha conta. Eu vou pegar level, vou pegar Iene, vou pegar tudo que eu conseguir, galera. Tudo que é mais forte, mesmo que eu não entenda do jogo. E eu acabei me tornando um dos donos do jogo também. Então já pega algo pra você comer, bebe uma água e assiste até o final, que tá muito da hora, galera. E bom, já peguei aqui essa Demonic Orb, peguei a Anti-Magia. Deixa eu ver aqui mais o que eu vou pegar. Vou pegar essa capinha aqui também, Mars Colt. Deixa eu ver o que mais dá pra eu pegar aqui também. Deixa eu ver, deixa eu pensar aqui. Vou pegar esse bracelete, vou pegar esse colar aqui, pegar essa espada aqui imperial. Mas o que eu posso colocar aqui? É que eu não entendo muito do jogo, né, galera? Mas eu já tô pegando as coisas aqui e vocês me falam se isso aí é bom ou não. Vou pegar essa Mysterious Magic aqui também. Tá equipadinha já nela, enquanto eu vou botando outras coisas, né? Tá, deixa eu pensar no que mais eu posso colocar. Tá, botar mais esse mano aqui. Peguei uns levezinhos aqui também. Botei um dinheirinho, botei 100 mil só. Porque pra não abusar tanto assim, né, galera? Vou botar 100 milzinho aqui. Eu não sei se 100 mil é muito ou é pouco aqui, né? Ó, o maninho perguntou aqui. E aí, tu é ADM? Deixa eu responder aqui. Sou. Ele respondeu. Caraca! Agora, o que eu vou fazer, galera? Eu vou responder com a conta do ADM. Falando que eu sou o dono do jogo. O FBR é o dono do jogo. Sou fã desse cara. O dono do jogo é meu fã, galera. O dono do jogo é meu fã. E o maninho pediu doa antes, please. Deixa eu perguntar aqui se ele tá gostando do jogo. Perguntei pra ele aqui se ele tá gostando do jogo. Vamos ver a resposta dele. Aí eu falei pra ele aqui, ó. Aí não tem graça doar. Tem que lutar pra conquistar. Aí ele falou que tá gostando do jogo sim. Aí, galera. Tá gostando do meu jogo novo aí, ó. E beleza. Agora que a gente tá aqui no jogo, deixa eu voltar aqui equipando tudo. Que eu tinha desequipado. Bota isso, isso. É... Isso, isso. E, na verdade, aqui... Eu não sei, né? Strongest Universe. Lembra o Click of the Storm? Tá. Vou equipar o que der pra eu equipar, né? Ó, esse daqui. Calma. Vou equipar um ou equipar o outro. Isso aqui é o quê? Unlock the Anti-Magic Transformation. Ó, vou transformar. Eu tenho uns stats aqui também que eu posso colocar, né? Eu tenho 156 pontos de Força, Suor, de Magic, Mana, Defense. Eu não sei muito bem qual que é o melhor. Mas aqui, ó. Tem a espadona do Asta aqui. Ó. Eita! Ó, toma esse click. Toma esse click. Caramba, eu tô... Tô no estilo, hein? Ó, tô com o bracelete. Tô com a Capona aqui. Tô com a espada do Asta com o Grimorião. Mas o que que eu tenho aqui? A mais crona ali. Deixa eu ver. É o F pra voar, né? Vamos voar! Vamos voar! Olha, que top! Tem como clicar em não, né? Aí se eu apertar F de novo, eu saio. Tá, beleza. Apertar aqui o 1. Aí é o combate, né? E tem aqui a Anti-Magic que a gente manda os ataques, ó. Beleza. Com 750 de Strength, de Força, a gente libera mais coisas. Beleza, beleza. O J faz o quê? Nada. O H, nada. G, nada. Z, dá o ataquezão, né? C, X, C... Nossa, o F... Ah, o F é pra voar, é verdade. Tinha esquecido. Tinha esquecido. Beleza. Tá, eu não sei como que eu vou upar mais aqui nossos stats. Primeiramente, a gente vai ver aqui no que que ele manda a gente fazer, né? O que que ele manda a gente usar primeiro. Que... Usar não, fazer, né? É porque eu tô level 50 já. Ah, e eu não vou pegar as missões principais, é isso? Ó, que eu já tô muito longe. Não sei se eu vou assim... Será que eu já vou nessa? É porque assim, level 50 eu já vou tá meio que... Que não vou pegar as missões iniciais, né, galera? Eu acho que eu vou dar uma passada nas missões iniciais antes pra eu ver como é que é. Pra eu entender qual status eu tenho que colocar aqui, né? Então, bora lá. Tá, eu decidi fazer essa missão aqui mesmo sem... Sem fazer as outras. Por quê? Porque... Basicamente... É... A gente tem que botar ponto mesmo em status e essas coisas, né? Eu fui ver aí lá. E... Ponto em força, na verdade, né? Vamos botar um ponto em força. Ó, beleza. Deixa eu dar um F aqui pro DC. Pegar a missãozinha aqui. Vamos falar. Beleza. Olha a cara dele. É... Qual que a gente tem que pegar? Evil, nobelman. É esse? Tá. Vamos botar aqui... Ó, como eu tô com... Eu tô com bastante HP. Acho que eu vou botar bastante pontos aqui. Colocar de 10 em 10. Em força. Increase o melee damage, tá? Increase o sword damage. Isso aqui é uma sword? Isso aqui, ó. É a sword, né? Mas é a anti-magia. Aí... A anti-magia eu ganho... E agora? Pera, vamos ter que fazer teste, né? Vamos ter que fazer teste. Sword tá dando quanto de dano? 23 de dano. Beleza. Já vamos correr aqui. Dá um dashzinho. Corri, dá um dash. Corre. Deu 23, né? Mas eu venho em status aqui. Coloco 10 pontos em sword. Vai dar quanto? Vamos ver. Vamos correr aqui. Aqui. E... Toma. Deu 23 também. Então não é. Aqui não é sword, né? Aqui não é sword. Ué, não pegou o ataque? Ah, eu tô lagado. Não pegou o ataque. Tô lagado. Deixa eu ver. Magia, mana, defensa. Anti-magia é considerado a magia? Vamos ver aqui, ó. Vou botar 10 pontinhos aqui. E vamos ver. É... Não, 23 também. Tem 23 também? Hum... Vamos botar aqui, então, em mana e defense. Strength, mana e defense. Tá. Vamos ver se algum desses subiu mais coisas aqui pra gente. Não, 23. Se eu botar a ponta em força agora, 21, né? Ah, então aqui, ó. Tem que botar em strength, em força. Tá, beleza. Então, vamos botar os pontinhos aqui. Eu tô com 1.200 de vida. Tenho 96 pontos. Vamos botar mais aqui em melee. Botar mais em defesa. Ó, tô com 2.000 de life. E... Ahn... Eu acho que mais em strength aqui. E o resto aqui em defesa, né? Aqui, ó. 6 em defesa. Beleza. Agora vamos. Agora vamos. Vem cá. Vem cá. Já toma. Nossa senhora, derrotadaço. Ó, já contou um ali. Beleza. Ele tira muita vida minha. Derrotamos. Beleza. Toma. Nossa, esse 1 ataque aqui já acaba com os bichos já tudo. Beleza. E toma. E toma. Beleza. Mais 100 de XP pra gente. Já vem com esse Z aqui, ó. Beleza. Falta só derrotar mais 2. Bate bastante de longe, né, a espada? Deixa eu testar o range aqui dela. É, não bate tão... Ué, não bate tão de longe, não. Achei que batia de longe, é o mesmo, mas não bate, não. Aí, ó. Upamos aqui. Mais um levelzinho. Fomos pro 53, né? E a gente tem mais 3 pontos aqui. E a gente tem que continuar essa missão. Deixa eu falar aqui, só pra ver se eu consigo pegar do Desert Wizard. Ah, eu consigo. Fire Wizard. Ah, on your ready, a quest. Tá, deixa eu fechar isso aqui. Ah, Fire Wizard. Ah, eu posso também, ué? Cadê esse Fire Wizard aí? Vamos atrás dele também? Deixa eu ver aqui. Minhas auras. Ah, não. Aqui eu não quero mexer em nada, não, porque eu já peguei um bom. Se eu apertar R aqui, eu carrego. Se eu não me engano, é a anti-magia que eu tô carregando aqui, né? Ó. Tá, mas eu não sei o que que eu ganho com isso. E pra aumentar aqui? É... Sem de força. Então eu tenho que botar status aqui em força pra eu liberar, né? Beleza, então vamos lá. A gente tem que derrotar um bicho aqui em cima. É aqui mesmo? Eu acho que é aqui mesmo. Bora, bora. Fire Wizard. Beleza. Vem, Fire Wizard. Vem, Fire Wizard. Já foi derrotado. Ah, não. Não foi, não. Ô, peguei um negócio aqui, hein. O que é isso aqui? Tá, beleza. Não, não, não consegui derrotar o Fire Wizard porque o Manin derrotou primeiro, né? Eu não consigo voar quando eu tô em combate? É isso? Não, eu queria voar, ué. Cadê? Aperta o F aqui, ó. Não voa. Em combate não deve poder voar. Então vamos esperar aqui. Pra ele nascer de novo e a gente derrotar ele. Calma, que eu tô pegando o jeito. Eu tô pegando o jeito. Tá, galera. Eu fiquei um tempão esperando aqui e ele não spawna. O que que eu tava olhando aqui, né? Tem, ó, o dobro de XP. Eu vou pegar um dobro de XP de uma horinha aqui pra gente. E também vou pegar um respawn de bosses. E eu tenho que conseguir pegar esse boss aí logo, né? Vou pegar esse boss logo aí antes que alguém venha. Ó, dei respawn em todos os bosses aqui pra todo mundo. Eu espero que ninguém me atrapalhe aqui, hein. Eu já... Toma aqui já. Beleza. Beleza. Já vamos clicando já. Eu quero testar esse socão aqui, ó. Toma esse socão. Aí eu laguei tudo. Beleza. Deu 101 de dano. Calma aí, Fire Wizard. Calma aí, Fire Wizard. Calma aí, Fire Wizard. Que a gente tem um negócio aqui que eu tenho que te derrotar rápido. Antes que alguém venha aqui, mano. Então, tem como você me ajudar aí, Fire Wizard. Você já ser derrotado logo. Eu tô meio lagado, galera. Não sei o que que é acontecendo com a minha internet. Mas a gente vai derrotar ele mesmo assim. Já vou mandar esse ataque aqui, ó. Beleza. E já vem, ó. Tá com pouca vida? Tá com pouca vida. E beleza, ó. Ganhamos 30 mil de XP. Upamos aí pro level 61. Então, a gente já vai conseguir upar aqui pro level 100 aqui. Nossa Strength. E liberamos o ataque do X aqui, né? Deixa eu pegar aqui a missãozinha de novo. Eu vou pegar agora... Aproveitar esse dobro de XP. Vou derrotar esse Desert Wizard. Que ele fica pra onde? Desert Wizard tá por aqui. Você é o quê? O que que é você? Esse daqui é o Evil Nobleman. É o nobre do mal, é isso? Aqui, ó. O Wizard deve ser esses aqui, ó. Então, vocês venham aqui. Vem aqui que eu vou derrotar todo mundo junto. Vem aqui. Vem aqui todo mundo junto. Já toma aqui, ó. Não foi meu Z? Ah, agora foi. Beleza. Beleza. Cadê? Spawn, hein? Ó, tem mais dois aqui, ó. Já vamos derrotar eles aqui também. Nossa, eu tô muito lagado, véi. O que tá acontecendo? O que tá acontecendo com essa internet? O que tá acontecendo com essa internet? E toma esse Z. Toma esse Z. Beleza. Tá, vamos ver esse ataque do X aqui. O que que ele faz? Olha, ele dá um furacãozão. Ah, eu viro o furacão. Olha, que até lagou tudo aqui pra mim. Eu já posso usar o Z de novo. Vai, aí, ó. Beleza. Upamos dois levels. Ganhamos mais 10 mil de XP. E 40 ienes. É, galera. Parece que eu botei dinheiro demais. Esses 100 mil ienes que eu coloquei aqui, eu acho que foi muita coisa, hein? Eu acho que foi muita coisa isso daqui. E, bom, vou botar mais 3 pontos aqui em defesa pra resetar quanto aqui é. Deixa eu ver. 25. Será que eu... Já sei. Vou tirar. Ok. Beleza. Eu tenho 189 pontos. A gente vai botar 50 em strength, 50 em defesa, em strength e o resto em strength também. 39 aqui em strength, né? 140 pontinhos em strength a gente tem aqui agora. Tá. Vou derrotar esse evil nobleman aqui. Nobleman, nobleman. Rapidinho aqui, enquanto o Fire Wizard não spawna ali, né? Ele demora bastante até pra spawnar. Ah, beleza. Ó, o que eu posso fazer? Eu venho aqui, uso o X, ó. E venho passando aqui no meio da galera. Olha. Vocês estão madando. Aí, ó. Tá achando o quê? Vocês estão achando o quê? Eu já cheguei aqui, já. Já cheguei aqui mais forte que tinha. Beleza. Derrotei aqui. Eu sou o Asta, rapaz. Eu sou o putagronista. Eu sou o putagronista. Eu tô com 2.400 de vida. Tá parecendo que é bastante até. Eu tô dando bastante dano também. Ó. É... Falta derrotar mais um. Esse daqui, ó. Já faz um ataque só. Já demos level up em 2 levels aqui. É... Deixa eu ver. O... 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 Coisa spawnou. Vamos pegar esse do deserto aqui. A gente vai voar. E a gente dá uma olhada aqui, ó. O Fire Wizard. Não. Ele tá... Tá demorando ainda. Tem um cara aqui. Ah, maninho. Essa é a hora que eu vou fazer a festa aqui, ó. Beleza. Eu que vou fazer a festa aqui. Não dá mole, não. Não dá mole, não. Deu mole, tomou. Ele ficou agrando o bicho pra mim. Com o agrando o bicho pra mim. 6. Vou derrotar esse aqui, ó. Esse. Aí eu vou usar o X aqui nesse. Vai derrotar? Só esse X aqui derrota? Não. Não derrotou, não. É, o X não é tão forte quanto o Z, não, hein. Ele é forte, mas não tanto quanto o Z. Mas pelo menos upamos mais dois levels aí. Estamos level 67. É rapidinho até aqui pra upar. Precisa ter mais... No caso é porque eu tô com o dobro de XP também, né. Tem isso. Tá. Aí, beleza. É... Evil Noble, Desert Wizard, Fire. Tá. Aí, deixa eu dar um... Um procurar aqui. Level 50. É, tá aqui ainda, né. Hum... Aí eu tenho que ser... Será que é pro 100 que eu vou pro próximo? Vou continuar pegando esses do deserto aqui. E já vamos voando pra lá. Pra gente derrotar essa galerinha. Deixa eu ver se super socão aqui quanto que vai dar de dano. 172. Tá. É bastante. Mas não é tanto. É bastante, mas não é tanto. Vou usar esse ataque aqui. Que dá bastante dano. Junta essa galera, junta essa galera, junta essa galera, junta essa galera, junta todo mundo aqui. Só pra eu usar um ataque e não demorar muito. Valeu, obrigado. Valeu, obrigado. Ó, upei mais um level aqui. Tá ficando de noite e tá ficando escuro. Tá ficando de noite e tá ficando escuro. Pronto, derrotado. Cadê? Aparece mais aí. Aparece mais aí, galera. Beleza. Ah, eu derrotei ele já. Ó, peguei mais 40 ienes. Tô com 410. Olha, se eu não tivesse ficado em 100 mil, eu tava com 410 só. Ainda bem que eu peguei esses 100 mil aqui. Tá, mais 6 pontinhos aqui. Vou continuar pegando essa missão aqui até o... Ai, peguei a missão errada. Até o outro aparecer, né? O... 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 Fire Wizard. Ele aparecendo, a gente já consegue derrotar ele bem mais rápido agora. Deixa eu voar pra cá. Beleza. Dá um cliquezão aqui, ó. Vai, não vai? Aí foi. Aí dá mais um cliquezão nesse cara aqui. Aí dá mais um cliquezão nesse aqui. Um nesse aqui. Um nesse aqui. Um nesse aqui. Agora a gente vem e usa o Z. Beleza. Ó, já upamos um level. Espera eles spawnarem pra gente derrotar mais dois e completar nossa missãozinha, né? Que tá dando bastante até que XP essas missões aqui, né? Vou bater esse daqui só pra ele chegar aqui perto. E a gente usa o Z aqui, ó. Beleza, foi. Aí upamos mais um level aqui. Estamos em level 71. O que que tá acontecendo? Eu tô muito lagado, galera. Eu acho que eu vou esperar na internet normalizar. E eu pego e continuo aqui, né? Talvez eu até upe pra gente chegar na próxima missão aqui. Então, ó. Deixa eu botar mais pontos aqui. E deixa eu dar uma olhada aqui com vocês rapidão. Pra gente ver a nossa internet como que tá. É lá, ó. 200, 300. É, ó. Teve um pico aqui que deve ter ido lá pros 1000 de ping. Eu vou esperar isso aqui normalizar. E eu volto com vocês. Ah, galera. Eu acabei de usar aquele item lá que eu descobri... Eu descobri a transformação, né? A transformação... Demonic Transformation. Alguma coisa assim. Aí eu coloquei mais esses itens aqui, ó. No nosso inventário. Pra gente fazer o teste. Esse 4 aqui. Ah, Imperial Sword, tá? Ó, vamos ver quanto... Ah, aqui já é Sword, né? Eu não tenho ponto em Sword. Vamos ver aqui quanto de dano vai dar. 21zinho só. Tá. E aqui é o quê? O que é isso? Ô, fica um bichinho em volta de mim? É bom isso aqui? Ó. Exília de Magic Knight from the Traveler foi spawnado. Beleza. Tá. Não. Deixa aí, deixa aí. Deixa ele, deixa ele. Eu quero ver essa transformação já já. Que eu ganhei a transformação da Antimagia. Beleza. Já upei aqui mais um levelzinho. Posso botar mais estatísticas aqui. Vou colocar. Eu tenho que ver aonde que eu aperto pra transformar, né? Só deixa eu derrotar esse aqui antes. Eu vi Old Man Respawned. Beleza. Aqui, ó. Toma o Z. Tá. Beleza. Aqui, deixa eu ver. Menu. É... Estatísticas. Não é aqui que eu quero ver. Info. Quest Give, Charge, Dash, Double Jump, Menu. M é uma... Deixa eu ver o R. O E é 750. O R é pra eu carregar. O T. Ele transforma? Como é que eu transformo? G, H, Y, U, I, O, L, K. Não... E o... É o K? L? Deixa eu ver. Se eu clicar aqui. Não sei. L, M, N, N, T, U, V, C, Z, X. Eu não sei onde é que eu faço essa transformação. Eu acabei de ver aqui que pra transformar nós precisamos chegar no level 750 de Strength aqui, né? Então a gente vai ter que farmar muito. 750 de força que a gente vai precisar. Então a gente vai farmar aqui que eu vou liberar essa transformação que eu quero ver, galera. Eu quero ver essa transformação. Vamos pegar o Desertic aqui. Deixa eu ver aqui se você já spawnou ali o Fire. Não, não spawnou ainda. Vem cá, maninho. Vem cá. Não precisa vir atrás de mim assim que eu já vou até você. Pode ficar tranquilo. Eu vou dar uma farmada aqui, galera. Até eu ir pra próxima missão ou o Fire Magic ali, Wizard, aparecer. Quando ele aparecer eu pego e volto aqui com vocês. Ou quando eu conseguir upar pra próxima missão, né? Então só bora. Beleza. Acabei de chegar no level 100 aqui. Eu já estou em outra missão. Agora nós temos aqui pra pegar o Corrupt Dark Wizard pra gente derrotar eles aqui, né? Eu estou com 242 pontos aqui. E o que eu pensei aqui, galera? Pra eu pegar essa transformação eu vou ter que upar 300 levels pra mais, né? Então eu não vou fazer isso agora nesse vídeo. Se vocês quiserem eu posso trazer em outro vídeo aqui eu pegando aí essa transformação pra gente ver como é que vai ser, né? Mas agora a gente vai usar aqui esses carinhas aqui, ó. Nossa, agora eu estou farmando assim, ó. Vou mostrar pra vocês como é que eu estou farmando. Bati aqui. Beleza. Bati aqui. Eu venho aqui, ó. Ó, ó, ó. Pega. Dá o Zzão aqui, beleza. Depois vem com um X aqui, ó. É, eu estou lagado ainda. Eu fui derrotado. Meu Deus. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Dei mole. Tá, tá. Perdi aqui. Fui derrotadão. Fui derrotado. Calma. Ih, zerou minha missão. Vamos ter que ir voando de novo lá, né? Vamos ter que ir voando pra lá de novo. Vamos ter que ir voando pra lá de novo. E o mapa aqui é bem grande, galera. É muito da hora. Bem grandão o mapa. E, ó, vamos chegar aqui. Vem você. Vem você. Vem vocês. E tomem ataque. E tomem ataque. Tomem ataque. Vou ter que começar a botar uns pontos em... Como que fala? Defesa. Porque eu estou fraquinho ainda, galera. Estou fraquinho ainda. Para derrotar esses NPCs aqui. Você está doido, tá? Uma demora. Uma derrota. Ó, e tem o maninho aqui que ele está com a... A fruta... A fruta não, né? Mania de falar fruta. Ele está com a magia do Yuno, né? Eu estou com a do Asta e ele está com a do Yuno. A gente é meio que adversário aqui então, aí, maninho. Só que eu estou com o BBB desativado. Ah, e você derrotar de novo? Ele cura? Ele cura eu? Usei o X aqui. Vai, vai, vai. Usei o X. Beleza aí, ó. Foi. Pronto. Peguei mais 18 mil. Estou com o level 102. Tá. Aí. Deixa eu pegar aqui e botar mais os status. Mais os status aqui, né? 257. É, eu vou ter que upar mesmo para ficar mais forte aqui. Deixa eu ver o que mais aqui eu posso... Olha aqui, ó. O negócio de... Ah, pera. Eu acho que é isso aqui. Deixa eu ver. Quando eu carrego aqui, é branco, né? E combina bastante até com o minha... O meu coisa aqui. Mas aí tem o incomum. Tem o raro, o épico, o lendário e o mítico. Eu vou girar aqui, galera. Para a gente ver o que a gente consegue pegar, né? Vamos dar uma girada aqui. E vai vir o white. Beleza. É o que eu já estava. O red. Espera, o red, ele é azul, é isso? Ah, não. Azul é a raridade. Ele é 12% de vinho só. Deixa eu ver. Eu acho que o vermelho combina com isso aqui. Ó, combina também, hein? Com asta. Vermelhão? Vou deixar, hein? Vou deixar. Vou deixar aqui. E combinou, ficou top. Beleza, tá. Aí, agora, basicamente, a gente tem que ir com a farmando, né? Farmando. O maninho até me perguntou o que era esse item aqui que eu tinha usado. Aí ele perguntou para mim, assim, é... O que é isso aí? Aí eu falei para ele que era o item que dropava. Eu nem sei como é que consegue o item. Eu peguei na conta do ADM. Ai! Calma, galera. Aí, então venham. Então venham. Então venham. Já que vocês querem aí desse jeito, então a gente vai desse jeito. E toma. Derrotados. Derrotados. Tá, agora nós liberamos o C aqui, né? Por ter chegado no 250. Vou botar aqui mais uns pontinhos. E vamos ver o que o C faz aqui, galera. Que eu não sei o que o C faz, hein? Ó, C. Ó, ele joga para o alto aí. Nossa, 2 mil de dano. C tá doido. A gente bate nessa galera aqui e usa o C, ó. Bateu aqui e usou o C. Beleza. Aí usa o Z. Já era. Nossa, o C é forte, hein? O C é forte, hein? Tá doido. Esse C aqui é fortão, velho. 2 mil de dano. Tá. O próximo é 500, né? Então eu tenho que farmar aí. Eu, cada coisa, eu ganho 3 pontos, né? Cada um eu ganho 3 pontos. Então, 100, eu ganho 3. Eu tenho que upar mais, pelo menos, 120 levels por aí, né? Que aí, 120 levels. É 120 vezes 3. Dá 360. A gente tá fazendo... Não, mais uns 100 levels por aí. Mais uns 100 levels a gente... 100 levels. 40, é... É 80 levels a gente já... Já pega aí a próxima habilidade. Beleza. Calma aí, galera. Vocês estão... Eu tô meio lagado. Tá meio difícil aqui acompanhar vocês. Eu tô meio lagado. Mas eu tô conseguindo ainda... É... É... É upar, né? Tô conseguindo upar. E eu equipei aqui também, ó. Essa espada. Que, olha só, ela é bonita. E eu deixo ela aqui. Aí eu fico, tipo, com duas espadas, ó. Fico com a espada normal ali. E fico com essa aqui. Da minha magia, né? Da minha anti-magia, na verdade, né? Aqui não tem magia, né? Não tem nesse negócio de magia aqui, não. Aqui não tem esse negócio de magia com a gente, não. Aqui é anti-magia. Tá. Aqui a gente já usa já o C nessa galera. Beleza. Usamos o C. Deixa eles caírem aqui, ó. E usa o Z. Toma. Beleza. Mais dois levels aí pra conta. Agora eu vou começar a botar um pouquinho em defesa, né, galera? Nossa vida tá bem baixinha mesmo. Ó, estamos com 200... 2.670. Eu tenho que aumentar essa... Essa... Nossa vida aqui um pouquinho. Se não, qualquer... Qualquer mole que eu der aqui, a galera vem e rap... Rap em mim. Ó, eu acho que eu parei de ficar lagado, hein? Agora pra upar vai ficar fino. Nossa senhora. Tomei um tapão. Ó, mas eles vêm caindo meio lagado assim, ó. A gente já bate aqui, ó. Nossa, me derrotou, véi. Nossa, me derrotaram, mano. Não era pra ter acontecido isso. Não era pra ter acontecido isso, galera. Mas tá... Ah, mas a missão voltou meio que completa aqui, ó. Nossa, eu tô muito lagado mesmo. Mas o jogo, ele é muito bonito. É muito parecido com o Black Clover, né, galera? Tem isso também. E eu não sei se vocês acompanham o Black Clover. Eu acompanho, assim... Eu tô esperando lançar os outros episódios, né? Eu parei no 170, se eu não me engano. Não tem mais episódios, eu acho. É... É porque eu não vejo mangá, né, galera? Não gosto de ler mangá, não. Aí eu tô esperando eles lançarem, né? Eles decidirem lançar aqui pra gente. Ah, e o Pei no coisa errada? O Pei não. Eu deitei... Um TPzão no coisa errada, tá? Corrupt pega aqui. Esse cara já tá vindo aqui pra trás da gente. Toma. E toma. Rapaz, pega. Aí, beleza. Pegou. Usa o 5 aqui. Deixa a bolinha aqui com a gente, né? E vamos pegar... Só terminar mais essa missãozinha aqui. Aí eu vou saber o feedback de vocês. Vocês me falam. FBR, continua. E vai até aí o final. Aí eu venho, assim... Venho trazendo esse jogo aqui... Talvez uma vez por semana. Duas vezes por semana. Depende, né? Vocês vão decidir aí. Mas é aquilo que eu falei pra vocês. Não vou deixar mais acontecer o que aconteceu na outra época. De eu ficar trazendo várias vezes o mesmo jogo. Muito em cima, né? Um vídeo do outro. Um vídeo atrás do outro do mesmo jogo. Então, vai ser no máximo dois episodinhos aí por semana, né, galera? E a gente tá aqui com um negócio de três vezes, dobro XP. É isso? Oxe, tá bugado ali, ó. Tá bugado, tá bugado. Mas, ó. Toma. Toma. Aí aqui eu já vou dar um pulão já. Dei o pulão. E agora aqui, ó. Toma. Ah, era. Mais dois levels pra conta. E, ó, a palavra de hoje é Grimório. Comenta pra eu saber que você assistiu até o final. E eu duvido você clicar em um desses dois vídeos aqui. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto